Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. E na aula de hoje nós chegamos ao fim de uma semana em que o programa Saber Direito tratou do curso Tópicos de Direito Internacional, em que o programa Saber Direito trouxe a reflexão da comunidade jurídica, alguns temas importantes dentro do Direito Internacional, temas que podem interessar a cidadania brasileira, temas que podem interessar o operador do direito, temas que certamente poderão ter muita aplicação no futuro próximo, quando já não tem no dia a dia do nosso Brasil. Já falamos da Organização das Nações Unidas, já apresentamos o tema dos privilégios e imunidades diplomáticos, tratamos também da deportação, da expulsão e da extradição e na aula anterior falamos do Direito Internacional do Trabalho na ONU e na OEA. Nesta aula, vamos tratar do tema Direitos Humanos e Brasil, cujo título completo poderia ser o Direito Internacional dos Direitos Humanos no Ordenamento Jurídico Brasileiro. O tema Direitos Humanos, em todo caso, desprovido aqui do termo Direito Internacional, não é de todo, digamos, impróprio. Pelo contrário, a proteção dos Direitos Humanos é um tema de um caráter claramente internacional, visto que a preocupação da proteção dos Direitos Humanos, a preocupação daqueles que trabalham para proteger os Direitos Humanos no Estado e na sociedade civil é garantir os Direitos de todas as pessoas indistintamente. E quando nós falamos de todas as pessoas, nós falamos das pessoas independentemente da nacionalidade, independentemente do país onde estejam e, portanto, independentemente de qualquer consideração nacional, portanto, o tema Direitos Humanos é um tema de caráter inerentemente internacional. E aqui nós vamos ver como essas normas internacionais vão ser recebidas no ordenamento jurídico brasileiro. Na bancada, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que oportunamente trarão perguntas que poderão contribuir para ampliar os temas que foram tratados aqui. Em caso de dúvida ou necessitando fazer algum comentário, necessitando contactar com a TV Justiça, com o programa Saber Direito, use o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Ao dirigir uma pergunta para este professor, diga meu nome, diga o tema do qual eu tratei, fazendo com que a mensagem seja mais rapidamente encaminhada para mim. Ditas essas palavras, a gente começa com a aula, apresentando alguns pontos que são relevantes na relação do Brasil com o Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Indubitavelmente, o primeiro desses pontos é o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, consagrado pelo artigo 4º, inciso 2, da Constituição Federal ora em vigor. Em primeiro lugar, e sobretudo para aqueles operadores do direito mais antigos, em princípio é uma norma, como outra qualquer. Com um teor mais genérico, é verdade. Com um teor, às vezes, mais abstrato. Mas nem por isso deixa de ser norma e, portanto, juridicamente vinculante e, portanto, deve ser a regra no comportamento, na conduta humana, no dia a dia. O princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil, fundamentalmente nasce a partir de uma constatação fundamental, a de que a dignidade humana, a proteção da dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e um dos objetivos do Estado brasileiro. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria Constituição Federal, logo no capítulo relativo aos princípios fundamentais, logo nos artigos 1 e 3 do seu texto. Então, o reflexo dessa preocupação do Estado brasileiro com a dignidade humana só poderia ser um, a preocupação com a garantia da dignidade humana também no campo internacional. Daí nasce a orientação segundo a qual o comportamento do Brasil no mundo, o comportamento do Estado brasileiro nas relações com os seus parceiros em outros países deverá se pautar pela grande preocupação com a garantia dos direitos da pessoa humana. Agora, esse princípio, que tem claros aspectos externos, também terá alguns aspectos internos. Quais são, em todo caso, os aspectos externos desse princípio? Em primeiro lugar, trata-se de um princípio que direciona a política externa brasileira. Trata-se de um princípio que é pauta para a política externa brasileira, que deixa bem claro que a política externa brasileira deverá andar pela senda da preocupação com a proteção dos direitos humanos. Isso se refletirá em outros aspectos, que também são claras decorrências desse princípio, como o trabalho do Brasil no sentido de fortalecer o sistema de proteção internacional dos direitos humanos. Fortalecer como? Pela elaboração, pelo trabalho, melhor dizendo, na elaboração de novos tratados de direitos humanos, pela participação nos tratados de direitos humanos, dos quais, porventura, o Brasil ainda não faça parte, pelo trabalho para estruturar órgãos voltados à proteção dos direitos humanos, voltados a garantir a aplicação dos tratados e pelo trabalho de fazer com que esses órgãos efetivamente funcionem, pela submissão do Brasil a esses órgãos e pelo fato de o Brasil conferir prestígio a esses órgãos como? Então, cumprindo as suas determinações, cumprindo as suas recomendações, cumprindo as decisões que emanam desses órgãos, que vai efetivamente mostrar que o Brasil está submetido a esquemas internacionais de proteção da dignidade humana e os considera e, em os considerando, os fortalece. entretanto, esse princípio vai ter um claro impacto interno, porque se nós falamos que garantir a primazia dos direitos humanos nas relações internacionais é garantir, por exemplo, a aplicação dos tratados, nós vamos ter de observar uma norma que existe em quase todos os tratados de direitos humanos, que é a norma que diz que os Estados deverão garantir a todas as pessoas sob a sua jurisdição o gozo dos seus direitos. Então, o Brasil, se o Brasil quer prestigiar os direitos humanos na seara internacional e se o Brasil quer dar um grau de prioridade, de maior importância aos direitos humanos no campo internacional, o Brasil vai ter de cumprir os tratados em caráter prioritário, ou seja, o Brasil vai ter de dar prioridade à garantia dos direitos da pessoa humana para as pessoas que estão sob sua jurisdição. E onde estão essas pessoas? A maioria delas está dentro do território brasileiro, ou seja, o Brasil precisa atribuir prioridade à proteção dos direitos humanos. E isso não é uma mera determinação que pode nascer de uma decisão política, é uma determinação jurídica da própria Constituição Federal. Os reflexos virão para o Poder Executivo, que deverá se preocupar prioritariamente com políticas públicas, voltadas à garantia dos direitos humanos, do Legislativo, que deverá se preocupar prioritariamente também em aprimorar a legislação protetiva da pessoa humana e do Poder Judiciário, que deverá garantir um nível cada vez maior de importância à proteção da pessoa humana e à proteção de suas normas. Então, essa é uma breve análise do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, que como se pode ver, mais do que ser algo para fora do Brasil, é algo para dentro. E só lembrando, não custa nada lembrar, que a garantia dos direitos da pessoa humana passa pelos países. Falar de um sistema de proteção internacional dos direitos humanos funcionando, é falar de um sistema em que as pessoas do mundo inteiro vão estar no gozo de um rol mínimo de direitos. onde as pessoas vivem? Elas vivem sob a jurisdição dos Estados, dentro dos seus países. Ou seja, realizar os direitos humanos no campo internacional é realizar os direitos humanos no campo doméstico de mais de quase 200, melhor dizendo, Estados soberanos que hoje ocupam o mapa mundo. Isso é uma questão de lógica até elementar, está certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer a vocês em relação ao olhar do Brasil em relação a esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos, como o Brasil recebe esse sistema. E a primeira notícia é essa. O Brasil deve olhar para esse sistema com caráter prioritário e deve garantir a aplicação desse sistema no seu território em caráter prioritário e deve, nas suas relações com outros povos, sempre estar à frente da defesa da proteção dos direitos humanos. Essa é a determinação constitucional. Um segundo ponto diz respeito à forma pela qual os tratados serão incorporados ao ordenamento interno brasileiro. E aí eu devo deixar bem claro uma coisa para todos os que estão nos assistindo. Uma vez que um tratado entra em vigor e uma vez que o Brasil faz parte desse tratado, esse tratado vai ser também incorporado ao direito interno brasileiro. Ele vai ser também norma interna brasileira e, portanto, qualquer operador do direito poderá utilizá-lo. O tratado não vai ser só utilizado em uma reunião lá na ONU, ele não vai ser só utilizado pelo Ministério das Relações Exteriores em uma negociação com outro país. O tratado é instrumento de uso interno diário e isso nós espero ter deixado bem claro na aula anterior sobre direito internacional do trabalho, quando nós apresentamos inúmeras normas. E essas normas são todas partes do direito interno brasileiro e servem, portanto, de pauta de trabalho para o Ministério Público, para o Judiciário, para o Executivo, para o Legislativo e para toda a sociedade brasileira. Então, esse é um ponto importante. Os cerca de 40 tratados de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte, são norma interna brasileira também. Mas a pergunta é, como eles foram incorporados? Essa pergunta é cabível, sobretudo a partir da Emenda 45 de 2004, que acrescenta à Constituição Federal o parágrafo 3º do artigo 5º, acrescenta ao texto da Carta Magna o parágrafo 3º do artigo 5º, criando uma nova maneira de submeter ao Congresso os tratados de direitos humanos. Feitas essas considerações iniciais, há algumas coisas a se dizer. Primeiro, no âmbito internacional, os tratados de direitos humanos são elaborados da mesma maneira que são elaborados todos os tratados em qualquer matéria. Primeiro, ocorre uma negociação, ou seja, ocorre uma discussão do assunto entre os Estados interessados. Depois, o tratado é assinado, serve a assinatura como marco do final das negociações, como prova da concordância dos negociadores com o texto assinado e como autenticação do texto. Não serve a assinatura, no caso da maioria dos tratados e no caso de todos os tratados de direitos humanos, como ato a partir do qual o tratado passa a poder gerar efeitos jurídicos. Para que isso ocorra, será ainda necessário que o tratado passe por um outro processo, que é o processo de ratificação, ou seja, a confirmação do Estado em fazer parte do tratado, a confirmação do interesse do Estado em cumprir as normas do tratado e o compromisso de cumprir com aquelas normas tão logo o tratado entra em vigor. Depois, para que o tratado entre em vigor, se ele for bilateral, vai precisar pelo menos da aprovação do outro Estado parte, da ratificação do outro Estado parte e, se ele for multilateral, vai precisar da aprovação de pelo menos um mínimo de signatários. É muito comum, por exemplo, que tratados multilaterais requeiram, para que possam estar prontos para entrar em vigor, pelo menos um mínimo de dois terços de ratificações dos Estados que o assinaram. Além disso, normalmente há um prazo após o qual o tratado entra em vigor. Normalmente existe também no direito internacional aquela figura que no direito interno a gente chama vacácio legis, ou seja, aquele período entre a conclusão de uma norma e o dia em que efetivamente ela entra em vigor. Vacácio legis, V-A-C-A-T-I-O, espaço L-E-G-I-S, é uma expressão originária do latim. Está certo? Bom, esse é o processo, melhor dizendo, da entrada em vigor do tratado no âmbito internacional. Mas, paralelamente, existe um processo interno. O tratado é assinado pelo chefe de Estado no Brasil, pela Presidência da República, pela Presidenta da República, ou por alguma outra autoridade competente para assinar tratado, como o Ministro das Relações Exteriores, por exemplo. Depois disso, o tratado segue para a apreciação congressual, onde será submetido, nos termos do artigo 47 da Constituição, ao seguinte procedimento. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Ou seja, no Congresso, o tratado é submetido a esse procedimento de aprovação. Tanto na Câmara, como no Senado, começa a apreciação na Câmara, porque o tratado vem da Presidência da República. Depois, uma vez que o tratado é aprovado, ele segue para a ratificação presidencial, ato discricionário, o qual, porém, só pode ser praticado a partir da autorização do Parlamento. E aqui, nós temos uma combinação entre o artigo 84, inciso 8 da Constituição e o artigo 49, inciso 1 da Constituição. O artigo 84, inciso 8, lembra que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E o artigo 49, inciso 1, estabelece que era a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, o tratado vai para o Parlamento. Em o Parlamento, reprovando o tratado, o Presidente da República não o pode ratificar. Quando o Parlamento aprova o tratado, cabe à Presidência da República decidir sobre a sua ratificação ou não. Tendo o Brasil ratificado e estando o tratado já em vigor ou entrando em vigor, pode o Brasil incorporar o tratado ao ordenamento interno mediante decreto. Decreto que o promulga, o publica e dá aplicabilidade a esse novo instrumento em todo o território nacional. Aqui, uma coisa importante a ser dita. A partir do momento em que o tratado entra em vigor, o Brasil já pode ser cobrado internacionalmente por ele. Entretanto, para que o tratado possa gerar efeito jurídico internamente, é necessário que haja o decreto de promulgação da Presidenta da República. Isso é algo contestado por alguns internacionalistas. Afinal, como é que um tratado pode ser exigido internacionalmente quando ele necessariamente tem que ser cumprido internamente? E para ele ser cumprido internamente é preciso o decreto de promulgação. Bom, até hoje o Brasil não teve nenhum programa, problema, melhor dizendo, nesse pequeno espaço de tempo entre a entrada em vigor do tratado e a referida promulgação. Está certo? Bom, todo tratado, portanto, passa por esse procedimento. Qual é a diferença no Brasil? É que, a partir do parágrafo 3º do artigo 5º, se cria um novo procedimento de aprovação para os tratados de direitos humanos, que deverão passar pelas duas casas do Parlamento em dois turnos de votação e, em sendo aprovados por 3 quintos dos votos favoráveis dos membros de cada casa, serão equivalentes às emendas constitucionais. Durante muito tempo houve uma dúvida. Esse procedimento é um procedimento que serve apenas para atribuir uma hierarquia para os tratados, que é uma hierarquia diferenciada, que é a hierarquia de emenda constitucional, ou servirá como quórum de aprovação do tratado no Parlamento, substituindo o artigo 47 da Constituição Federal. E aqui, cabe ressaltar um ponto, que normalmente os tratados no Brasil têm o status de lei ordinária, como já falamos anteriormente, estando submetidos aos critérios cronológicos e da especialidade em caso de conflito com outras normas da mesma hierarquia e, eventualmente, ao critério da norma mais favorável também. Bom, essa dúvida foi dirimida por ocasião da votação que garantiu o status de emenda constitucional a dois tratados. A Convenção de Nova Iorque para a Proteção dos Portadores de Deficiência, que foi assinada em 2007 e aprovada pelo Congresso em 2008 e ratificada pelo Brasil em 2009, e o seu respectivo protocolo adicional, a título de curiosidade. O que é o protocolo adicional à Convenção de Nova Iorque? A Convenção de Nova Iorque cria o Comitê para a Proteção das Pessoas com Deficiência no âmbito da ONU e cria um comitê, no caso, esse comitê, que pode receber denúncias individuais, que pode receber petições individuais, desde que o estado de onde vem a petição seja membro, seja parte do protocolo adicional, o que é o caso do Brasil. Tanto o protocolo adicional como a Convenção de Nova Iorque são equivalentes às emendas constitucionais. O que é que se viu na aprovação desses tratados? Que o procedimento do parágrafo terceiro do artigo quinto substituiu o procedimento do artigo 47. Por quê? Em primeiro lugar, por uma questão de economia, para que submeter os tratados a dois procedimentos? Isso seria muito custoso e isso acabaria retardando a entrada em vigor do tratado no ordenamento interno com a força que uma norma protetora da dignidade humana deve ter. Segundo, o próprio artigo 47 da Constituição deixa bem claro que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Houve a deliberação constitucional em contrário, houve o parágrafo terceiro do artigo quinto, que, portanto, veio a excluir para os tratados de direitos humanos esse procedimento. Agora fica uma pergunta, e se porventura no futuro algum tratado não for aprovado nesse procedimento? Ainda não há uma definição nesse sentido, mas existe uma coisa. Um tratado que não é aprovado no Congresso, ele pode ser reapresentado em outro momento. Ele pode ser reapresentado pela Presidência da República no momento mais oportuno. Então, não se descarta que a Presidência da República tente a sua aprovação com o quórum qualificado em outro momento, ou não se descarta que se tente a aprovação, pelo menos como um tratado que não seja, que não tenha, melhor dizendo, o status de emenda constitucional, porque pelo menos se garantirá alguma proteção. E aí a gente lembra que o ordenamento jurídico brasileiro é voltado prioritariamente à proteção da pessoa humana. Mas isso é algo que ainda não aconteceu. Então, quando acontecer, certamente, muitas deliberações deverão ocorrer. Mas, por enquanto, o parágrafo terceiro do artigo quinto efetivamente substitui no parlamento, substitui, perdão, melhor dizendo, substitui o processo tradicional de aprovação parlamentar para os tratados de direitos humanos. Uma vez aprovados esses tratados, nós entramos no interessante tema. Qual a hierarquia desses tratados no ordenamento jurídico brasileiro? Qual a precedência desses tratados em relação a outras normas? Essa questão é importantíssima para a garantia dos direitos humanos no Brasil. A precedência dessas normas lhes dá força, lhes dá maior capacidade de serem aplicadas das relações sociais e isso é bastante óbvio. Esse tema é um tema muito interessante. Ele foi objeto de um longo debate teórico. Como foi esse debate? Esse debate começa lá pela promulgação da Constituição de 1988, quando o texto constitucional vem com a cláusula de abertura dos direitos fundamentais do parágrafo segundo do artigo quinto, só que essa cláusula que sempre existiu na ordem constitucional brasileira, desde 1891, essa cláusula vem com uma pequena novidade. Aquela novidade que a ordem constitucional, ou melhor dizendo, o rol dos direitos e garantias fundamentais, que tradicionalmente não excluía direitos decorrentes dos princípios e do regime reconhecidos pela Constituição, esse rol de direitos fundamentais passa a permitir também a inclusão de direitos decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte. Então, a partir daí, a doutrina começa a defender que os tratados de direitos humanos, todos teriam o status de norma constitucional, que de resto seria o status mais compatível com o ordenamento jurídico, em que a dignidade da pessoa humana é pura e simplesmente algo basilar, é pura e simplesmente algo fundamental, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E com o que esse entendimento doutrinário se encontrou? Esse entendimento doutrinário se encontrou com o status dos tratados na época da Constituição de 1988, época em que os tratados de direitos humanos eram reconhecidos como normas equivalentes às leis ordinárias, está certo? Então, durante muito tempo houve um debate, esse debate se acirrou a partir da promulgação da Emenda 45 e do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e, afinal, foi parcialmente ou adiantada a solução desse problema, a partir da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir de 2007. Vejamos o que aconteceu. Em primeiro lugar, há a noção, melhor dizendo, de que a hierarquia dos tratados de direitos humanos, seria a de normas equivalentes às leis ordinárias, foi abandonada. Na atualidade e desde o ano de 2007, os tratados de direitos humanos já não são mais reconhecidos como equivalentes às leis ordinárias. Qual foi a hierarquia adotada a partir daí? Antes de responder essa pergunta, há que se dizer uma coisa, essa hierarquia não é uniforme. É verdade que a doutrina de direitos humanos, ela é muito ciosa num ponto, o ponto de que não há direito mais importante do que o outro, o ponto de que os direitos são interdependentes entre si, o ponto de que um direito depende da realização do outro para a sua concretização. Não há direito mais importante do que o outro para a doutrina de direitos humanos. Então, nesse sentido, seria natural para a doutrina defender uma única orientação para a hierarquia dos tratados de direitos humanos. E essa orientação efetivamente é defendida por muitos autores, mas na prática a hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil ainda não é uniforme. Na realidade, há duas hierarquias. Primeiro, a hierarquia dos tratados que foram aprovados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que ganham o status de normas equivalentes às emendas constitucionais. E segundo, os tratados que não foram aprovados nesses termos ou que não vierem a ser aprovados nesses termos, que, por enquanto, ganham o status de normas supra-legais. Ou seja, normas que continuam sob a autoridade da Constituição Federal da República, mas que não mais se dobram diante de uma mera lei ordinária, que não mais são derrogadas diante de uma mera lei ordinária. É uma resposta à importância que essas normas têm no ordenamento jurídico interno, como garantidoras de um valor ao qual a Constituição Federal e ao qual o direito internacional atribui a maior importância, que é a proteção da dignidade da pessoa humana. Essa mudança no status é reflexo disso. Entretanto, e há um detalhe que a teoria do direito constitucional explica muito bem, normalmente, um princípio ou regra constitucional precisa ser aprovado por um procedimento especial. E esse não foi o caso da maioria dos tratados de direitos humanos em vigor no Brasil, com exceção da Convenção de Nova Iorque, para a proteção dos portadores de deficiência e do seu respectivo protocolo adicional. Portanto, não seria ainda possível, nesse momento, apresentar, conferir a esses tratados um status constitucional. Grandes julgados referências nesse sentido são dois. O julgado do habeas corpus 90172, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e o voto do próprio ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário 466343, julgamentos esses ocorridos entre os anos de 2006 e 2007, que foram os julgados que mudaram a orientação na matéria no Brasil. E cujas leituras, tanto a leitura da emenda como a leitura do inteiro teor, dos votos pertinentes, é altamente recomendada a todos os que estudam a matéria. Em todo caso, porém, é curioso notar que já existe, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, uma defesa de um entendimento diverso, que é o entendimento de que todas as normas de direitos humanos teriam o status de normas materialmente constitucionais, todas as normas internacionais de direitos humanos, repito, para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal teriam o status de normas materialmente constitucionais, esse status foi defendido pelo ministro Celso de Melo, em seu voto proferido no julgamento do habeas corpus 87585, em 2008. Entretanto, esse entendimento, por enquanto, ainda é minoritário dentro do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, qual a hierarquia dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro? Se o tratado for aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, será um tratado equivalente a uma emenda constitucional. Entretanto, se não for esse o caso, se for um tratado que já está em vigor ou se for um tratado que vier a entrar em vigor fora do procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna, aí nós teremos um instrumento supralegal, pelo menos por enquanto, salvo futuras mudanças da jurisprudência do Pretório Celso quanto a esse ponto. Cabendo aqui ressaltar que o ministro Celso de Melo, nesse sentido, vem também defendendo um outro ponto, que é o ponto a partir do qual nós vamos falar agora, que é a aplicação no Brasil do princípio da primazia da norma mais favorável à vítima, também conhecido como o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, da norma mais favorável à pessoa ou mesmo da norma mais favorável. E esse é um outro ponto de nossa aula. Esse princípio é o princípio defendido pela maior parte da doutrina de direitos humanos como princípio a pautar a solução dos conflitos entre normas e direitos humanos. Autores internacionalistas nessa área, como Antônio Augusto Cansado Trindade, por exemplo, e Flávio Piovesan, que são autores da maior nomeada dentro da nossa matéria, defendem e são referências muito grandes nesse sentido, que em caso de qualquer conflito entre normas internacionais de direitos humanos, deve prevalecer a norma mais favorável, que no conflito entre normas internacionais e internas de direitos humanos, deve prevalecer a norma mais favorável à proteção da pessoa humana, que no conflito entre normas internas de direitos humanos, também deveria prevalecer a norma mais favorável à proteção da pessoa humana. Essa defesa parte do entendimento, que é um entendimento muito claramente defendido pelo professor Cansado Trindade, do risco ao qual a dignidade humana está submetida, do risco permanente que pesa sobre a dignidade da pessoa humana. Então, a proteção não pode ser frágil, a proteção não pode ser tíbia, a proteção da pessoa não pode ser débil, ela deve ser a maior possível, o que vai se coadunar, por exemplo, com princípios como o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, dentre tantos outros princípios constitucionais. Então, nada melhor do que garantir ao ser humano, não a norma da ONU, ou a norma da OEA, e sim a norma que melhor o proteja. E essa norma, ela vai ser constantemente repetida em tratados de direitos humanos, que não cansam de registrar sempre, normalmente ao final dos seus textos, que nada dentro de um tratado de direitos humanos justifica qualquer limitação à proteção da pessoa humana, qualquer restrição à proteção da pessoa humana. Então, essa é a regra, esse é o parâmetro mais defendido pela doutrina com base nos próprios tratados de direitos humanos. Entretanto, o Brasil ainda não o consagrou expressamente, por exemplo, no texto constitucional, embora haja normas bem semelhantes em outros ramos do direito, como o princípio da norma mais favorável ao trabalhador ou o princípio da norma mais favorável ao réu, o tratamento mais favorável ao réu dado dentro do direito penal. Mas não há ainda, tipo, por exemplo, na Constituição Federal, algo expresso do tipo, o princípio, ou melhor, em caso de conflito entre normas de direitos humanos internacionais e internas, prevalecerão, por exemplo, as normas internacionais, salvo quando as normas internas sejam mais favoráveis à proteção da pessoa humana. Não existe ainda essa norma. Em todo caso, o princípio da primazia da norma mais favorável já está aparecendo na jurisprudência brasileira e já está aparecendo, inclusive, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito aqui o voto do ministro Celso de Mello no julgamento do habeas corpus 9450 MG, em que ele coloca tal princípio como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário, afirmando ainda que os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. Cabe ressaltar que, nesse voto, o ministro Celso de Mello registrou ainda que a proibição da prisão do depositário infiel é um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano. A proteção, o tema da proibição do depositário infiel, aqueles que têm interesse nessa área, é o tema ao redor do qual giraram os processos que levaram à consagração de um novo entendimento, no campo da hierarquia dos direitos humanos, do entendimento da supra-legalidade, que levaram, cabe ressaltar, à proibição da prisão do depositário infiel no Brasil. O ministro Celso de Mello também volta a falar desse princípio no habeas corpus 96772, nos seguintes termos. Hermenêutica e direitos humanos, a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do poder judiciário. Os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado mais uma vez no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O poder judiciário, nesse processo hermenêutico, que prestigia o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser, atenção, que tanto pode ser, aquela prevista no tratado internacional, como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado, deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana, tornarem-se palavras vãs. Então, o princípio da primazia da norma mais favorável já começa a aparecer no direito brasileiro, no momento, sobretudo como princípio de interpretação, não se descartando, porém, no futuro, que se faça mais ou menos como existe na Constituição de um país como a Venezuela, Constituição da República Bolivariana da Venezuela, que consagre expressamente esse princípio, mais ou menos nos termos que anteriormente falamos aqui, quando dissemos há poucos instantes, que os tratados de direitos, as normas internacionais, prevalecem sobre as normas internas, exceto quando estas forem mais favoráveis à proteção da pessoa humana. Em todo caso, a título de resumo, esse princípio, que é tão a cara do direito internacional, dos direitos humanos, já pode ser aplicada no Brasil seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. E falando em aplicar no Brasil, nós passamos a um outro ponto que diz respeito a como podem ser aplicadas no Brasil as decisões de órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, como comissões e comitês, por um lado, e cortes internacionais, por outro. Eu lembro a todos os colegas que há dois tipos de órgãos internacionais de proteção aos direitos da pessoa humana. Existem alguns órgãos que têm um caráter mais político, administrativo, órgãos de estudos, órgãos de, digamos, de decisões mais do ponto de vista moral, que são as comissões e os comitês, do qual o maior exemplo é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos, OEA. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um exemplo cabal desse tipo de estrutura, que é uma estrutura que surge pensando que alguns Estados soberanos, apesar de aceitar a limitação da soberania que o direito internacional lhes impõe, ainda são ciosos do seu poder soberano. E, portanto, preferem ainda não se submeter de uma maneira mais direta às estruturas internacionais de fiscalização do direito internacional. Então, é a partir desse espírito que vão surgir inúmeras comissões, inúmeras comitês, e eu me arrisco a dizer que no campo da proteção internacional dos direitos humanos, esses órgãos ainda são a maioria. Entretanto, já existe também um Tribunal Internacional de Direitos Humanos muito importante para o Brasil, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode processar e julgar o Brasil por conta de violações dos direitos garantidos pelas normas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pelas normas de violação do Brasil, das normas dos tratados de direitos humanos elaborados dentro da OEA, dentro da Organização dos Estados Americanos. Esses tratados contam com esse guardião, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, só mais uma vez, até para sintetizar um pouco o que foi feito nas aulas passadas. Quando um cidadão que mora no Brasil é vítima da violação de um direito, e esse direito é resguardado pelo Sistema Interamericano, essa pessoa pode recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para garantir o seu direito. Pode recorrer diretamente, pode alguém da família, alguém em seu rogo recorrer por ele, por ela, ou pode uma ONG, uma organização não governamental, regularmente registrada em qualquer país americano, recorrer em seu nome. Esse recurso, ele é dirigido à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, embora não seja necessária a presença da vítima lá, está certo? E é um recurso que fundamentalmente requer os seguintes requisitos. Número 1, que a norma violada seja do Sistema Interamericano e permita a apreciação da Comissão. Número 2, o esgotamento dos recursos internos no Brasil. Prevalece no direito internacional a noção de que a vítima da violação de direito deve primeiramente recorrer ao seu judiciário, deve primeiramente recorrer aos órgãos do seu Estado. E somente quando os órgãos competentes em seu Estado não lhe garantem a reparação do seu direito é que ela pode recorrer a uma estrutura internacional. Além disso, deve à parte observar o prazo máximo de seis meses após o esgotamento do último recurso e, mais uma vez, a inexistência da litigispendência internacional e a inexistência de qualquer bis in idem, B e S, espaço I N, espaço idem. Ou seja, a existência da repetição de alguma decisão anterior. Não é... A proteção dos direitos humanos não é um mercado. Busca-se a proteção. Se você já obteve a proteção, você vai buscar outra proteção igual? Não. Também não é por aí. Basta que o direito seja reparado e ponto final e acabou e paz e conflitos resolvidos. resolvidos. Então, cabe ressaltar que quando, em alguns casos, os recursos demoram muito a esgotar, nesse sentido, se há essa demora ou se os recursos não são acessíveis ou não funcionam a contento ou, em alguns países, se eles não existem, a regra do esgotamento dos recursos internos é dispensada. Diante desses... Cumpridos esses requisitos, a comissão aprecia o caso e chega no final a uma recomendação. Essa recomendação é uma medida de caráter político, de caráter administrativo. É uma orientação sobre o que deverá ser feito para reparar o direito que foi eventualmente violado. Caso essa recomendação seja cumprida, encerrou-se o assunto. Caso não seja cumprido, pode a comissão fazer novas recomendações ou pode a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro. E aí, num processo judicial, o Estado brasileiro poderá ser condenado, número um, a pagar uma indenização à vítima, número dois, poderá ser condenado também a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a julgar um processo, a elaborar uma política pública para alguma área, etc. Nos órgãos da ONU, é mais simples, esses órgãos, por enquanto, só fazem recomendações. Como as recomendações desses órgãos podem ser cumpridas no Brasil? Essas recomendações não são juridicamente vinculantes, mas podem motivar a elaboração de inúmeras leis na matéria de que tratavam, podem motivar a elaboração de políticas públicas, podem orientar as decisões do judiciário, que pode utilizar essas decisões como parâmetro interpretativo. Essas recomendações não são juridicamente vinculantes, mas têm uma força política e moral muito grande e dentro da noção de proteção dos direitos humanos, isso também conta sobremaneira pela força moral que esses assuntos têm. Agora, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essas são obrigatórias, essas são juridicamente vinculantes e as partes relativas à indenização devem ser cumpridas de acordo com as regras referentes ao cumprimento de sentenças condenatórias contra o Estado. Podem ser executadas de acordo com o mesmo procedimento. Cabe até ressaltar que o Brasil já foi coordenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos já indenizou inclusive as vítimas quando foi condenado a indenizar, ou melhor, quando foi condenado exatamente a indenizá-las. O último ponto, por fim, é o ponto referente à aplicabilidade imediata dos tratados de direitos humanos. É um ponto que se torna relevante a partir do momento em que o parágrafo primeiro do artigo quinto da Constituição estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, o que leva a que parte da doutrina diante do fato de que já há tratados que têm o status de emenda constitucional leva a que parte da doutrina comece a defender que os tratados deveriam entrar em vigor tão logo ratificados pelo Brasil, tão logo cumprido o seu procedimento de aprovação internacional sem necessidade de decreto de promulgação presidencial. Qual é a resposta que o ordenamento jurídico brasileiro dá nesse ponto? A resposta vem do Supremo Tribunal Federal em que o ministro Celso de Mello por exemplo no julgamento da Adi 1480 já enfatizou que a elaboração dos tratados no Brasil elas são um ato complexo envolvem a presidência envolvem o congresso mas terminam com o decreto de promulgação. Fala o ministro Celso de Mello em um dos seus julgados que o Brasil ainda não reconhece dois princípios que são a cara do direito comunitário europeu ou seja os princípios do efeito direto e da aplicabilidade imediata efeito direto que é a aptidão de a norma internacional repercutir desde logo em matéria de direitos e obrigações na esfera jurídica dos particulares e o postulado da aplicabilidade imediata a vigência automática da norma internacional na ordem jurídica interna não existem ainda esses efeitos no Brasil no Brasil o que nós ainda temos é a necessidade de um decreto de promulgação do tratado tratado que o Brasil ratificou tratado que está em vigor e que precisa daquele decreto para poder gerar efeitos jurídicos dentro do espaço territorial brasileiro por mais que isso se conteste por mais que acha queixas nesse sentido mas é como as regras foram até agora estabelecidas pelo direito brasileiro o que não deixa de ser uma forma de filtrar os compromissos nem todo tratado internacional é bom alguns tratados internacionais podem ter termos não vantajosos para o Brasil é uma forma que o Estado brasileiro tem de se proteger embora como o Brasil na realidade já esteja obrigado ao tratado antes mesmo da sua promulgação já possa ser cobrado internacionalmente antes mesmo da sua promulgação é melhor que o Brasil nem sequer ratifique tratados que sejam contrários a seus interesses está certo então esses são alguns pontos relativos à aplicação das normas internacionais de direitos humanos no Brasil há outras questões a serem ditas uma questão que eu não me lembrei de falar mas falo agora quando um brasileiro recorre a uma comissão como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o brasileiro não precisa de advogado mas se o brasileiro quiser o auxílio de um advogado não há problema algum mas há uma novidade muito interessante que foi trazida pela Lei Complementar 132-2009 que alterou o artigo 4º inciso 4 da Lei Complementar 80-2004 essa Lei Complementar é a Lei da Defensoria Pública que passou a determinar que os defensores públicos podem contribuir podem orientar a postulação de um cidadão brasileiro de um cidadão estrangeiro que vive no Brasil junto a um órgão internacional de proteção aos direitos humanos então são essas algumas das coisas os pontos que nós temos de falar sobre a relação do Brasil com esse sistema internacional cuja aplicação no Brasil é prioritária eu gostaria de perguntar agora se algum dos membros da bancada tem alguma pergunta que possa complementar o nosso trabalho aqui professor quais as principais dificuldades referentes à eventual cooperação do Brasil com o Tribunal Penal Internacional Tribunal Penal Internacional mais um tema adicional às questões relativas à proteção dos direitos humanos e do Brasil e cabe aqui ressaltar o seguinte o Tribunal Penal Internacional também tem a ver com proteção da dignidade da pessoa humana visto que o Tribunal Penal Internacional por meio dos seus inúmeros dispositivos visa combater a prática dos chamados crimes internacionais podendo para isso julgar processar e julgar indivíduos que tenham cometido esses crimes muitos desses crimes são crimes contra os direitos humanos como o crime de genocídio os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade qual é a dificuldade que o Brasil tem diante do Tribunal Penal Internacional já que o Brasil é membro do tratado que criou o Tribunal Penal Internacional o Estatuto de Roma e é portanto membro do Tribunal Penal Internacional é que caso o Brasil seja chamado a cooperar com o Tribunal Penal Internacional haverá um choque com um princípio que é o princípio de que direito penal incriminador só pode nascer a partir da chamada lei em sentido estrito da chamada lei como ato do parlamento da lei elaborada única e exclusivamente dentro de um ambiente parlamentar sem a participação anterior de negociadores internacionais é o princípio da reserva legal o ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 153 foi muito claro ao reafirmar esse princípio aludindo inclusive a escritos de autores de direito internacional dos direitos humanos a doutrina do direito internacional dos direitos humanos que também salienta muito isso então para que o Brasil possa cooperar com o Tribunal Penal Internacional é necessário que haja aprovação do projeto de lei 4038 2008 ou de outro projeto de lei que vier a ser apresentado que tipifica como criminosos os atos listados no estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional o projeto de lei 4038 2008 está sob apreciação parlamentar no presente momento e quando aprovado estabelecerá que aqueles crimes internacionais também serão crimes a serem combatidos pelo Estado brasileiro talvez essa seja a maior dificuldade por enquanto além de possíveis dúvidas quando o Brasil tenha de entregar um estrangeiro ao Tribunal Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional tem um instituto da entrega segundo o qual um indivíduo que tenha cometido crime internacional é colocado pelo Estado à disposição do Tribunal Penal Internacional que tem sede lá na Haia Holanda para ali ser julgado e eventualmente colocado à disposição para cumprir pena de prisão em outro país a doutrina e o próprio Tribunal Penal Internacional deixam bem claro que entrega não é extradição entrega é a disponibilização de uma pessoa a uma corte internacional ao passo que extradição é a entrega de uma pessoa a outro Estado a outra soberania e o Tribunal Penal Internacional não é outra soberania é uma estrutura que se criou para atender a determinados interesses dos Estados soberanos portanto não haveria problema nessa entrega entretanto não se pode descartar que diante de uma situação concreta não se invoque algum outro princípio constitucional para manter a pessoa aqui em território brasileiro alguma outra pergunta qual a natureza jurídica das decisões da corte interamericana de direitos humanos face ao judiciário brasileiro a pergunta é seria a corte interamericana de direitos humanos um órgão de instância superior seria a corte interamericana de direitos humanos um órgão destinado a reformar as sentenças do Supremo Tribunal Federal não a corte interamericana de direitos humanos é um órgão voltado a avaliar a processar e julgar os estados pela conformidade da sua ação com as normas internacionais de direitos humanos do sistema interamericano ele não vai alterar a decisão do Supremo agora o estado brasileiro a partir de uma decisão da corte interamericana de direitos humanos poderá arcar com as consequências de uma decisão que tenha sido tomada dentro do judiciário brasileiro contra o direito internacional dos direitos humanos válido nas Américas em suma a corte interamericana de direitos humanos não é instância recursal do Supremo Tribunal Federal mas é uma corte voltada a avaliar toda a conduta do Brasil no tocante a proteção da dignidade da pessoa humana à luz do sistema interamericano então estamos chegando ao final da nossa da última aula do nosso curso do nosso curso tópico de Direito Internacional nós falamos aqui de alguns pontos relativos à interação do Direito Internacional dos Direitos Humanos com o Direito Brasileiro apresentamos os impactos externos e internos do princípio da primazia dos Direitos Humanos nas relações internacionais falamos da incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro e do procedimento do parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição como procedimento que substitui o procedimento tradicional de aprovação dos tratados para os tratados de Direitos Humanos falamos da hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro deixando bem claro que tratados aprovados nos termos do parágrafo terceiro do artigo quinto são equivalentes às emendas constitucionais e que os demais tratados de Direitos Humanos são normas supra legais falamos um pouco do princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo e de sua aplicação por hora jurisprudencial no Brasil falamos ainda da aplicabilidade imediata das normas internacionais de Direitos Humanos e dissemos que por enquanto não se dispensa o decreto presidencial embora caiba seja interessante ressaltar que tais normas se aplicam independentemente de norma regulamentadora ou seja os seus termos é necessário melhor dizendo o decreto mas os seus termos por mais genéricos que sejam dispensam norma regulamentadora essa é a noção de aplicabilidade imediata aplicável plausível para os tratados e por fim nós falamos que as decisões da corte interamericana de direitos humanos são aplicáveis dentro do Brasil inclusive como uma sentença contra o Estado como qualquer sentença proferida contra o poder público contra o Estado quando são sentenças indenizatórias mas que as recomendações da comissão das comissões interamericanas da comissão perdão interamericana de direitos humanos de outras comissões que essas decisões elas exigirão um esforço do legislativo do judiciário e do executivo no sentido de optar por resolvê-las por acolhê-las por adotá-las no ordenamento jurídico brasileiro Então, nós chegamos ao final do curso Tópicos de Direito Internacional aqui no programa Saber Direito da TV Justiça Para qualquer outra dúvida o contato é o de sempre saberdireito arroba stf.jus.br Assistam as nossas aulas no site www.tvjustiça.jus.br e assistam outros programas da TV Justiça assistam ao programa Saber Direito assistam outros programas desse canal para debatermos trazermos à sociedade brasileira o necessário debate sobre inúmeras questões jurídicas que dizem respeito ao dia a dia da vida de todos os cidadãos brasileiros Mais uma vez precisando de contato não se esqueçam saberdireito arroba stf.jus.br para qualquer dúvida e muito obrigado pela atenção até logo Tchau 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 Tchau